Fala gente, boa tarde, estou aqui na Nelson Fiore Veículos E aí, Nelson? E aí, Davi? Estamos aqui com a família Nelson Fiore Hoje aqui está todo mundo Todo mundo Bom, isso aqui é a família Nelson Fiore Veículos Você sabe que a Nelson Fiore Veículos é loja que só compra carros É isso aí, Davi, agradecer mais uma vez Uma semana abençoada E como a gente tinha falado da outra vez Estamos devendo aquela outra live Você que está vendendo o seu carro Batido, aprovado, aprovado com restrição Reprovado A loja que compra seu carro, qual que é, Luciano? Nelson Fiore É isso aí Gente, e mais uma vez Aquilo que nós estamos comprando Bem selecionado Nós vamos vir com mais novidades Que graças a Deus faz um certo Eu estou sabendo Você sabe que os preços aqui Opa, é barato ou pá, tem? É barato ou pá, é isso aí Eu estou sabendo Bom, a Nelson Fiore Veículos tem os três passos Eu adoro o que você fala É isso aí, gente É os três passos da venda Perícia Banco E cartório Vem pra cá Meu filho vai com você na perícia Sai o resultado Senta aqui com a Luciana Ela te paga O dinheiro caiu na tua conta O cartório é aqui do lado Já era Tá resolvido Fechou É verdade Quer vender seu carro Foi numa concessionária Deu algum apontamento E com Claro, é justiça Que eles queiram Adequar o valor Porque um carro Que tenha uma batida Não vale a mesma coisa Que um carro Que não tem nada Tem uma restrição Mas de repente Pra concessionária Que ela vai repassar esse carro Pra um outro lojista Tipo pra mim Ela vai pagar um pouco menos Porque ela tem custo De nota Sem dúvida Enfim É, custo operacional Então já vem direto Vem direto pra cá É isso aí A loja que só compra carros E aguarda as novidades Porque carro barato Opaca mesmo Barato, opaca Vai ser com a gente É verdade Constituição 572 Esquina Comeda de Moraes 974040990 Aguarda as novidades Que os namorados Tá chegando É isso aí Porra, bicho Brincadeira, hein, meu Vem pra cá É isso aí Valeu Tchau, tchau